A fama já existe há muitos anos. Há uns 30, pelo menos, algumas empresas começaram a comercializar queijo em Teresópolis. Mais precisamente, o requeijão. Aquele servido quentinho, que ninguém dispensa a amostra grátis. Você tem que parar, comprar o melado, experimentar o requeijão cremoso, porque parece-se um creme. Para mim, é um dos melhores requeijões que tem em Goiás. Os letreiros anunciam em vários pontos da cidade que fica às margens da BR-060, entre Anápolis e Goiânia. Pela boa localização, virou ponto de parada obrigatória para motoristas, turistas, quem quer que passe por aqui. Vim de Brasília. E aí, se parada obrigatória mesmo? Para o requeijão, é. Por quê? Porque igual esse não tem, não. Esta loja começou em 1994, quando Teresópolis não era nada do que é hoje, cheia de comércio e movimento. A mãe da Alessandra fazia poucas unidades de requeijão para vender. O negócio cresceu e tomou a proporção de uma loja grande e sofisticada. Três ampliações já foram feitas aqui para receber uma clientela que vai além de Goiás. A fabricação é própria. Os queijos são feitos aqui mesmo na cidade, mas em outro local. A gente vê a fábrica desse tamanho, grande, com tudo funcionando, mas na realidade começou tudo muito pequenininho, né? Foi um sonho da mãe da Alessandra há quase 30 anos. Sua mãe que decidiu então começar a fazer requeijão, né? Foi. Como ela perdeu o trabalho e a gente vinha cuidar da minha avó, no final de semana, ela conseguiu comprar uma barraquinha no início. Aí era tudo bem pequenininho, bem caseiro. Por dia ela conseguia fazer cinco requeijões. Às vezes a gente nem vendia esse tanto de requeijão, mas isso tudo foi o sonho dela, de aumentar, de progredir, de levar o nome dela para as pessoas conhecerem. O requeijão é o carro-chefe. Tem que ser feito todos os dias. A produção começa cedo. O produto tem que ir logo para a loja. O processo é um pouco demorado. Fazer requeijão precisa de paciência e muito braço. Até ele chegar ao ponto certo, é preciso ficar de olho o tempo todo. Depois de cerca de uma hora, ele está pronto para ir para as embalagens. Agora eu vou fazer uma coisa que eu fui autorizada aí pela Alessandra para fazer, que é o mais gostoso, né gente? Me deram uma colher aqui e é para raspar aqui, ó, do fundo da panela. Ainda está quentinho, ó. Hum, chega de água na boca. Parece que é mais gostoso, né? Quando a gente pega assim, bom demais. A história dos comerciantes da cidade é parecida. Começaram na década de 90, cresceram, criaram raízes e a pequena produção familiar se transformou, sustentando toda a família e empregando dezenas de trabalhadores. Nesta loja foi a sogra da Renata quem deu início a tudo isso aqui. Minha sogra começou fabricando requeijão, pequena quantidade, dois, três requeijões. E acho que esse ponto estratégico também, entre Brasília, Goiânia, e o pessoal começou a parar para lanchar, foram conhecendo devagarzinho. E hoje a gente já tem uma produção aí de 400, 500 requeijões por dia. O pessoal conheceu e gostou bastante da receita da Vavonízia. Depois de alguns anos, quando a venda do requeijão já estava consolidada, e quando eles ofereciam já também o queijo trança, por exemplo, e o fresco, eles resolveram aumentar essa oferta, oferecer outros produtos também, outros tipos de queijo. E aí veio o provolone defumado, o mussarela no vinho, a trança aqui, o queijo mussarela também temperado, para poder ter mais opções aí para o cliente que passa aqui. Eu, por exemplo, vou experimentar esse aqui, que é o queijo mussarela com vinho. Hum, delícia! São várias as opções aí, além do requeijão. O cliente vem para cá e pode escolher aí qualquer tipo de queijo para poder levar para casa. O queijo trança é o segundo mais vendido. Todos também são de fabricação própria, feitos na fábrica, pertinho da loja. O que se faz aqui é sucesso garantido na loja. Produziu, vendeu. Mas, afinal, qual o segredo dos queijos de Teresópolis, que atraem clientes de diversas partes do Brasil e de outros países? O sabor é essencial, né? Ele... as pessoas gostam muito. Se for principalmente caseiro, igual você viu lá a gente fazendo, tudo passo a passo, a gente tem todo esse processo caseiro. Então, eles procuram muito também a qualidade do requeijão. E o gosto é muito bom. É uma coisa também de Goiás, que Goiás também faz muito requeijão. Ficou conhecido como a cidade do queijo, mas são queijos de bastante qualidade também. Eu acho que isso faz a diferença. e isso vai ser a diferença. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti